Quantas vezes você já visualizou, já teve pensamentos positivos e nada aconteceu? Agora você vai compreender e descobrir como inverter essa situação e conquistar tudo que você de fato deseja em seu interior. Eu sou a Gaia, terapeuta de expansão da consciência e reprogramadora mental do canal Seja Grato Sim. Vem comigo que eu te ajudo. Por que o sentimento é o segredo? Você já deve ter percebido que você atrai tudo aquilo que você teme, você atrai tudo aquilo que você agradece, você atrai tudo aquilo em que você foca a sua atenção, você acaba atraindo tudo aquilo que você reclama, ou seja, você atrai todas as suas experiências sem se dar conta e tudo isso pelo maravilhoso poder de sua mente que não para de funcionar. Porém, não é apenas o pensamento que faz com que isso tudo aconteça. Quando você pensa em algo ou em alguma coisa, isso acaba gerando um sentimento e é justamente esse sentimento que tem o poder de atrair o que você deseja ou não para a sua vida. Se você parar um pouquinho e monitorar alguns dos seus pensamentos, logo você saberá se está atraindo coisas boas ou não. Os seus sentimentos são os melhores ajudantes nessa percepção, pois o sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Quando você está se sentindo bem, atrai coisas positivas, felicidade, alegria, otimismo, amor, paixão, esperança, sorrisos, enfim. Quando você está se sentindo mal, atrai coisas negativas, como ódio, inveja, raiva, depressão, tristeza, preocupação, culpa, vergonha, medo, apatia. Então não adianta você pensar positivo se no seu coração tiver algum sentimento que seja contrário ao que você está pensando. Isso irá bloquear a sua manifestação, a manifestação do seu pensamento positivo. Isso tudo, gente, acontece porque o coração é mais poderoso do que o cérebro. O coração é o órgão mais forte do corpo humano em termos de geração de força de campos elétricos e magnéticos. Até recentemente, considerava-se que a ação elétrica e magnética acontecia no cérebro. E com certeza o cérebro possui sim esses dois campos de força. Mas eles são relativamente fracos se comparando com o coração. Gente, o coração é cerca de 100 mil vezes mais forte eletricamente que o cérebro e 5 mil vezes mais forte magneticamente. Por isso, o sentimento tem tanta força. O nosso mundo físico, como conhecemos hoje, ele é feito desses dois campos de energia elétrica e magnética. E atualmente, os estudos científicos têm mostrado que o coração humano é capaz de realizar mudanças tanto no campo elétrico ou magnético, em nossos corpos, no nosso mundo. E tudo isso acontece em resposta à emoção que criamos dentro do nosso coração e cérebro. Podemos então concluir que o sentimento é o único caminho que pode mudar a sua vida. E controlar as suas emoções é de grande importância para ter uma vida plena e feliz. E isso você vai conseguindo com o autoconhecimento. Sendo assim, o sentimento sempre precede a manifestação. Esteja sempre atento com seus sentimentos e comportamentos, pois sempre haverá uma conexão entre eles e o seu mundo exterior. Essa foi a partilha de hoje. Espero ter contribuído de alguma forma com você. E se você gosta de conteúdo que contribui para a sua expansão da consciência, para o seu autoconhecimento e lei da atração, já te peço a se inscrever aqui no nosso canal, curte, comenta, compartilha e ajuda o nosso canal. Assim a gente também pode continuar te ajudando. Beijos e até a próxima! Tchau!